Inserindo os títulos e mesclando células Nesta aula vamos ver como inserir títulos e mesclar células em nossa planilha de controle de gastos. Se a pasta de trabalho criada na aula anterior não estiver aberta no Excel, abra clicando em seu nome no menu de documentos recentes. Vamos começar inserindo os títulos das colunas. Selecione a célula A2, digite mês e pressione Tab para a seleção deslocar-se para a direita. Digite alimentação e pressione Tab novamente. Note que o título invadiu uma parte da célula posterior. Para corrigir isso dê um clique duplo sobre os cabeçalhos das colunas B e C. No planejamento de nossa planilha o item carro está dividido em dois sub-itens, combustível e manutenção. Para abrigar esses dois sub-itens é necessário juntar duas células. No Excel a ação de juntar duas ou mais células é chamada de mesclar. A mesclagem transforma um grupo de células selecionadas em apenas uma célula. Em nosso exemplo, selecione as células C2 e D2 arrastando o cursor sobre elas. Em seguida clique na guia Início na faixa de opções. Na seta ao lado do botão Mesclar e clique em Mesclar e Centralizar. E as células selecionadas serão mescladas. Agora digite Carro e digite Enter para selecionarmos a célula inferior. Digite Combustível, pressione Tab e a seguir digite Manutenção seguido de Tab novamente. Redimensione as células usando a técnica já mostrada para abrigar os subtítulos. Note que os títulos já digitados ficaram desalinhados em relação aos últimos títulos. Vamos então mesclar as células superiores com as inferiores. Selecione a célula com o título Mês. Arraste o cursor para baixo para selecionar a célula inferior e mescle-as. Repita o procedimento de mesclagem com o item Escola, que está dividido em Mensalidade e Material. Insira o restante dos títulos até o final. Vamos inserir o título de nossa planilha, agora que já sabemos seu número de colunas. Selecione a célula A1 e arraste o mouse até a última coluna, que em nosso exemplo coincide com o item Outros. Digite Controle de Gastos e pressione Enter. Agora grave nossa planilha clicando no ícone em Salvar para continuarmos na próxima aula, quando veremos como utilizar o recurso de auto-preenchimento do Excel.